Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou gravar instigando vocês a pensar qual é a competência de um presidente da república que vai, entre outras coisas, assinar as leis aprovadas pelo congresso e vetar alguns termos das leis aprovadas por esse congresso que está aí e pelos outros que vêm. Será que o presidente da república ele pode mandar na polícia? Será que o presidente da república pode fechar o congresso nacional? Ai, ai. Em primeiro lugar, a pessoa quando ganha para presidente da república a primeira coisa que ela faz é jurar pela constituição da república federativa do Brasil. Portanto, ele não pode fazer um ato extremista porque tornaria ele um criminoso. em segundo lugar, o presidente da república não manda na polícia militar, não manda na polícia civil, não manda nos guardas municipais. Isso é atribuições, respectivamente, do governador e dos prefeitos. Há um único tipo de polícia militares que o presidente da república tem comando é a guarda nacional, as forças armadas e a PF, que é uma espécie de polícia civil federal. E não cabendo ao presidente da república dar ordem para a polícia militar dos estados e dos guardas civis dos municípios. Isso, se um presidente fazer isso, ele sai da sua competência constitucional e comete uma arbitrariedade porque interfere nos tercígnios dos governos locais, dos governos estaduais e municipais. Isso é uma regra do federalismo. Portanto, esses caras que que falam assim é, vou votar no Bolsonaro que ele vai arrasar, ele vai mandar tudo para a vala, os bandidos, não sei o quê. Bolsonaro, se ele for presidente, ele não vai mandar, ele não vai mandar, ele não vai mandar na polícia estadual, municipal, não. Ele, o presidente, sem ter esse congresso lá, junto com ele, ele não governa. Isso aconteceu com a Dilma. A Dilma caiu porque o congresso todo conspirou contra ela. Não caiu por causa de pedalada fiscal. Pedalada fiscal não é nem crime. Haja visto que o Temer fez bilhões de pedaladas fiscais a mais que a Dilma e não... Cadê que ele caiu? Me expliquem. Cadê que ele caiu? E é que esse vídeo é... Espero que o YouTube não desmonetize que eu pretendi esclarecer um pouco. Dizer que não pode ser fechado o congresso nacional. O poder do presidente é limitado. Se o presidente não tiver o congresso nacional com ele e isso acontece com o que? Distribuição de cargos, propina e todas as coisas degenerativas para a nossa república é necessário para que haja governabilidade nesse país. E portanto espero que tenha explicado e espero que o robôzinho do YouTube não interprete como discurso inapropriado um discurso de ódio e escambal. Mas esse vídeo é tão somente para explicar a nação quais as competências de forma resumida de um presidente da república. daqueles exemplos que eu coloquei. E no mais, falou galera, inscreva-se no meu canal, compartilhe esses vídeos nas redes sociais, não deixe de assinar o sininho, as notificações e fala.